Rápido ali, a Wenzink. Soltou muito bem essa bola, vai, hein? O time russo não tá, desculpa Maurício, o time russo não tá pontuando com tanta facilidade porque o saque deu uma caída também, não tá fazendo tanto estrago quanto fez nos dois setos anteriores. Mais uma vez o parentão russo armado ali. E foi uma loucura, né? Sexto ponto de bloqueio no set. Olha lá, ó. Quase a soma total dos setos anteriores, que foram sete. Subindo, a Valeusca e a Fateeva. Aí complica. 1,92 para a Valeusca, mais uma lá. E a Futebolizou para o 10.0. Cacá, o estilo Carpol já foi para o espaço? O estilo, você diz, de temperamento, de comportamento? Eu acho que sim, né? Uma pessoa que entendia muito de voleibol, sem dúvida nenhuma. Mas o modo de direção eu acho que foi ficando no tempo. Tanto que eu acho que a declaração do Carpol ao final dos Jogos Olímpicos de 2004, quando perdeu por 3x2 da China, ele falou assim, eu estou deixando o voleibol porque ele evoluiu muito para mim. É, eu fiquei atrás, enquanto o médico na época virou e foi campeão olímpico depois da dura que o Carpol deu. Então, o que será que é certo? É, eu não sou contra esse estilo, não. Acho que cada um conhece bem o grupo para saber a hora que deve tocar na ferida. E outra, também existe um fator cultural, né? Que a gente tem que levar em consideração. A gente às vezes está vendo e fala, nossa, como ele está gritando? Precisa fazer isso? Fator cultural, né? Porque às vezes também a gente não sabe por que alguns técnicos ou alguns jogadores não dão certo em alguns países. Exatamente a falta de adaptação a essa cultura. Não é todo mundo que consegue transportar um conhecimento e inseri-lo dentro de uma cultura, de um contexto que é totalmente diferente do que ele está acostumado. Aí para o saque é a Pronicheva, que entrou para sacar. 17 e 13, vantagem do time russo. Agora virou bem, hein? Bateu muito bem essa bola. Hohmann, corredor ali, escapou da defesa da Sokolov. Eu não estou bem lembrado da estatura do Selinger, mas já que a gente falou de escrever o nome no voleibol, ele foi um que escreveu, né? Pela seleção holandesa, eu acho que ele tem 1,78, se não me engano. Para alguém jogar no nível internacional, ser medalhista de prata de uma Olimpíada titular com essa estatura realmente tinha que ser muito bom. Tem muita gente que pode pensar que ele era filho do técnico, mas jogava muito. Jogava muito, tinha um levantador reserva que se fosse bom o suficiente, pode ser pai, pode ser avô, pode ser qualquer coisa. É igual o Bruninho, né? Exato. Ele joga muito. Falar porque joga. Filho do Bernardinho. Para ver a moça, não precisa falar mais nada. A genética ele tem. E tem um levantador aí surgindo, falando em genética, que dizem que tem tudo para ser o melhor do mundo em poucos anos. É o levantador da Argentina, Uriarte, filho do Uriarte, que foi daquela geração espetacular argentina, medalhista de bronze na mesma Olimpíada de Seul, que jogou o Campeonato Juvenil, tirou a hegemonia brasileira no último Campeonato Sul-Americano. E dizem que tem tudo para ser o melhor levantador do mundo. Você já ouviu jogar? Não vi. Ouvi informações de quem esteve na comissão técnica da seleção brasileira juvenil. Vantagem do Odin Tsovo. Aí o saque do Amstilven. Sacou a Vaz. Tentou de segunda ali e não conseguiu fazer passar essa bola. Oval Marcelo. Foi o quarto toque. Então está tudo igual, hein? Bom saque holandês. Batida de trás. Subiu para bater a Cuxa Leva. 19 e 18. Um pouquinho demorou para subir, hein? É, esse ataque pelas seis aí do time russo não está conseguindo ser marcado pelas holandesas. Nem o bloqueio, nem a defesa se posicionam adequadamente. Vaz colocou na ponta. Defesança da Sokolova. Se complica o time holandês. Vem de graça. Vaz empina a bola. Só trabalhar com inteligência agora. Já foi errada a Líbero. É a batida para fora. Erro de ataque, mas a Líbero agora. A Krishkova matou, né? O levantamento da Marcelo e depois a Fateva isolou. 19 a 17. Olha o bloqueio funcionando. Bola boa agora. 90º ponto. Olha lá. Sokolova. O que agora é Shaskova. O que já foi Kielic. E a Fateva. Naquela hora que eu falei que estava 18 a 18, não. Estava 18 a 16. Depois 19 a 16, 19 a 17. Agora 20 a 17, 20 a 18. Ponto holandês. É que o número aí que a TV coloca, né? A TV que gera as imagens da Champions League. Realmente, quando chega no 16, no 18, fica complicado para saber que número que é. Muito parecidos. Sabe que a Sokolova dá a impressão, assim, de ela ter casado tantas vezes que ela é uma mulher lembrada, né? Eu só achei que tem medo dela. Aí, Marcelo, colocou na ponta, ó. Não fez strike. Agora a Sokolova. Defendeu o time holandês. O bloqueio chegou. Agora vai. Coloca na ponta. Muito empinada essa bola. Não conseguiu fazer passar. Já vence. Então, mais um ponto. 21 a 18 para o time russo. O time do Zalem que a gente sobrou. E já venceu dois setes, né, Kaká? Não. Eu tenho certeza que tem muita defensora aí que tem realmente medo da Sokolova. Não sei, mas ela parece ser meio brava. Tem pressão. Olha, a bola veio de graça. Trabalha o time holandês. Linda a pancada, hein? Não deu para a Marseille. Uma diagonal curta ali, bem encaixada pela Francine Hurman. É, mas o time russo está vacilando agora na defesa, né? Duas bolas fáceis aí de se defender. Faltou colocação. Faltou atenção das defensoras. Aí, Valeuska. Valeuska que é meio de rede. Normalmente, a meio de rede sai nessa hora, né? Mas como ela tem uma recepção muito boa, ela acaba ficando em quadro. Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo. E do Japão, né? A bola batendo no bloqueio. Virando mais uma vez o time russo. 22 a 20. É, mas não foi o que eu entendi, não. Ela soltou a bola para a Fatieva. A Fatieva, dessa vez, rodou. Está saindo a Marseille. Faz a inversão do 5 a 1. Aumenta a rede. A número 2, a levantadora reserva, Moisenko, entrou muito bem no set anterior. Ela foi uma das responsáveis pela virada, quando o time perdia por 16 a 22. Então, quem sabe, ela dá um gás especial aí para fechar esse set. Teve que levantar de manchete a vara. Como a gente teria mais dois ou três equipes, três dos terceiros colocados, classificados para a próxima fase, ele precisaria, pelo menos, fazer jogos equilibrados contra essas duas equipes. A primeira oportunidade aí, ainda não conseguiu. Está levando, por enquanto, um 3 a 0 para casa. Está levando o chumbo. 23 a 21. Um ataque errado agora, né, do time russo, que proporcionou o ponto do Amstelvin. Se não, já estava 24 a 21. Erro de ataque ali, do contra-ataque. E fez a desinversão do 5 a 1. Nem esperou o ataque. Já colocou Marseille na rede e Fatieva no fundo. Saco holandês. Bola fora. 24 a 21. Match points. São três match points para o Zarek Odinsovo. Vai estreando bem, com vitória em casa na Champions League. Time que é o vice-campeão. O atual vice-campeão. Perdeu no ano passado. Derrotado pelo Perugia na final. 3 a 1. Aí explorou muito bem o bloqueio. O time holandês, o Amstelvin, respira no jogo. Ataque ali da Hurman. Vinnick, vervente saindo. Voltando a Robin de Creus. O saco holandês. É match point. Marseille colocou na ponta. Termina o jogo. 25 a 21.